A Melina e o Marcelo são casados há 13 anos e só tem um filho. Foi um acordo entre eles desde o casamento. Eu casei mais tarde, eu tive filho mais tarde, eu optei por seguir carreira profissional, investir em negócio próprio. Então assim, nunca era um momento certo. E aí quando eu decidi ter, eu meio que realmente optei por um só. O Marcelo tem uma teoria para justificar o filho único. Arroz e feijão é fácil, escola nessa fase, nessa idade é fácil, mas dar oportunidade para o mundo, para fazer um intercâmbio, para poder dar uma educação de qualidade, talvez custe mais caro lá na frente. E aí para adequar os nossos padrões, a nossa possibilidade, eu acho que um está de bom tamanho. É cada vez maior o número de casais que hoje optam por terem apenas um filho ou por não terem nenhum. Há uma tendência de queda na taxa de fecundidade no Brasil desde 2015. A média nacional já é de menos de dois filhos para cada mulher em idade reprodutiva, que vai de 15 a 49 anos. E essa taxa deve continuar caindo, segundo o IBGE. E em Goiás, em ritmo bem acelerado. Em 40 anos, o Estado terá a segunda menor taxa de fecundidade em todo o país, perdendo apenas para o Distrito Federal. O número de filhos deve cair de 1,79 por casal para 1,55 em 2060. E vai crescer o número de mulheres que se tornam mães entre os 30 e 39 anos. Por outro lado, cai a fecundidade entre as mais jovens, de 15 a 29 anos. Qual a sua idade? Eu tenho 21. Você pretende ter filhos quando? Entre os 28, os 40, assim, 35. Não muito cedo? Não, não por agora. Com que idade você pretende ser mãe? Uns 30, 32, por aí. Por quê? Porque se colocar um filho tão novo no mundo, vai atrapalhar tudo. Como você vai sustentar, tudo tem que ser planejado, entendeu? Apesar da escolha das goianas por menos filhos, a população do Estado deve continuar aumentando. A população brasileira, ela deve começar a diminuir a partir da década de 2040. Enquanto que no Estado de Goiás, a projeção que foi feita até 2060, não tem expectativa ainda da população goiana diminuir. E o principal fator disso é o fluxo migratório positivo do Estado de Goiás. O Estado de Goiás, hoje, é o segundo Estado brasileiro que mais recebe imigrantes. Só ficando atrás do Estado de São Paulo. O Estado de Goiás